Olá, bom demais! Eu sou o senhor da Banda Cheque, isso vocês já sabem, né? O que vocês não conhecem é o meu outro lado, que eu vou mostrar tudinho aqui agora no Repórter Bom Demais. Vem comigo, vem, 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 vem! Então, literalmente, vamos meter a mão na massa. Teve gente que já fez de tudo, já surfou, já desceu de rapel, mas eu estou aqui pra fazer e mostrar pra você o meu esporte preferido, que é cozinhar. E vou apresentar pra vocês aqui a macarronada mistura aí, que você vai adorar. Vem comigo, observe bem como é que é. Começa por aqui, vamos botar, já tá prontinho a luva aqui, já tá prontinho a assadeira, depois botar no forno a macarronada. Tem o cuenco, tem a cebola, tá tudo aqui, né? Tem também aqui o ovo de codorna, temos aqui três tipos de queijos, temos aqui bacon, cebola, aqui passas, não pode faltar o molho, né? O queijo ralado, o alho, né? E isso, isso tudo faz parte do mistura aí. Aqui tá água no macarrão, vamos botar água no forno do macarrão primeiramente. Observe que ela já está com um pouco de óleo aqui, né? Pra poder não grudar a massa do macarrão. Aqui está o macarrão, vamos botar o macarrão aqui, vamos pregar, vamos pegar aqui a massa, ó. Ó que beleza, ó que beleza. Mistura aí! Vamos deixar agora aqui no fogo por, aproximadamente por 15 minutos, né? Por 15 minutos aqui no fogo. Botar mais um pouquinho do azeite, pra não colar do azeite de lilo, pra não grudar na água, né? Fica tudo bonitinho, tudo maravilhoso, a sua alegria tá aqui agora. Agora vamos aguardar um pouquinho, né? Esperar a massa cozinhar por 15 minutinhos, vamos partir pro logo de cá. Eu escolhi a macarronada porque a macarronada, todo ser humano, pelo menos quem não conhece, eu gosto de meus amigos, eles adoram massas. Massas de vários tipos de massa, de coisas de massa, massa de sopa, fazer sopa. E eu adoro o macarrão, meus amigos também adoram a macarronada. Minha banda é cheque, meus músicos adoram a macarronada do sim. E eu resolvi fazer uma mistura aí pra vocês, né? Então agora eu vou largar o microfone, certo? E vou preparar todo o processo. Você fica ligadinho, aprender com a gente aqui no Bom Demais, tá bom? Vamos nessa então. Primeiramente eu vou começar com azeite doce, né? Já acedi o fogo aqui. Já coloquei o azeite doce. Está aqui já. Molho de tomate. Ó, delícia! Que delícia! Aí você vem com alho, com alho, coentro, nessa quantidade sempre na vaselinha, né? Não muito, você coloca o coentro. Aí você pode vir também com coentro, com hortelã, ó a vaselinha de tudo um pouquinho, né? A vaselinha pequena, pode ser. Não precisa ser de muita quantidade. Está aqui. Está vendo? Vamos agora aqui com o pimentão. 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 Cebola. Observe, não é muita coisa não, viu gente? Ó, pelo amor de Deus. A cebola. E o bacon. Pode dar aquele gosto maravilhoso. Aquela coisa bem gostosa. Bacon! Está aqui, né? Você mistura, né? Você vai misturar, misturar, misturar. Ah, faltou um tomate, o tomate. Vem pra cá, tomate! Olha o tomate aqui, ó. O tomatezinho. Hum! Você não vai comer. Hum! 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 Corre o macarrão. Ó. Eita, coisa boa! Um pouquinho. E está cheio de pimenta. Só para dar aquele, 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 né? Aquela coisa bem. Hum! Começou o meu amor pela cozinha. Eu tinha 15 anos de idade, né? Hoje eu tenho 16. Então começou, né? Vendo a minha mãe cozinhar. Minha mãe cozinha, minha mãe cozinha. Minha mãe, a cozinheira forna o fogão. O que você pensa, ela faz de tudo um pouco, né? Então eu passei a teu amor pela cozinha. Admiro muito. E criei, né? Essa macarronada que eu vou fazer pra vocês aqui agora. E que a família, quando vem aqui em casa, eu vou te falar. Eu faço essa macarronada. Acabam, comem tudo. No final de tudo, vamos mergulhar, almohada e gás com macarrão, né? Então agora eu vou acender o fogo, botar o almohada mais uma vez no fogo aqui. Vamos dar o fogo com creme de leite. Com creme de leite. Com creme de leite. A almohada deixa um creme de leite, né? Deixa por cinco minutos também. Passa a colher de um creme de leite com almohada e gás. Olha só, olha que maravilha. Olha que maravilha. Tchucu, 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 tchucu gostoso. Tchucu, tchucu, tchucu do povo. Eu sou homem romântico, né? Bastante romântico. Eu gosto muito de convidar as mulheres pra jantar. Quer dizer, eu gostava, né? Eu tenho minha esposa hoje, graças a Deus, e assim, confesso que conquistei ela um pouco pela boca, né? Eu falei pra ela que fazia esse macarrão pra ela. Ela aceitou o meu convite, a luz de vela. Foi uma maravilha, né? Ela comeu o macarrão, comia, comia aquele macarrão, hein? Ai, você é maravilhoso. Nunca mais eu me deixo na minha vida. Que negócio. Agora eu vou colocar os queijos, né? Os queijos. São três tipos de queijos. Não pode deixar. Não podemos esquecer também do ovo de codorna, né? Ovo de codorna, que ele é da força, né? Cinco, quatro, três, dois, um. É hora da verdade. Vamos tirar, então. Está pronto. Está pronto. Olha que beleza. Olha que beleza. Como eu tinha dito, né? Está aqui o acompanhante dele, que é o pão com alho. E aqui, o vinho. Agora vamos sentar. E vamos experimentar. Bom demais? Vem com a gente. Vamos nessa. Sei lá, a experiência de participar desse quadro que você faz no Bom Demais é maravilhoso. Parabéns. Muito bom. E, ó, vou comer agora, mas eu fiz o seu prato. Guardei aqui, cheio, o seu. E vou levar pra você, viu? Experimentar esse macarrão, que está uma delícia. Obrigado. Só alegria. Bom demais. Não é que o cara...